A intenção inconsciente, fundamental do ser humano, é detonar tudo. Observe este diálogo. Não sei o que fazer com minha mulher. O que acontece? Perguntei. Ela não tem o menor interesse pela família, vive alheia às crianças e não quer saber de nada comigo. Aqui associa a atitude dela. Destruição, loucura total. O senhor não sabe o que fazer com sua patologia de destruição. O ser humano está aqui para aborrecer todo o bem. E por esse motivo, que fala que não pediu para nascer. O que significa que não dá valor tanto à vida como a qualquer outra vantagem que tenha. Outro diálogo. Estava atendendo uma doente no hospital psiquiátrico onde trabalhava, quando o colar que usava explodiu em mil pedaços. Como explica tal fenômeno? Ela queria me detonar. Como não conseguiu, explodiu o colar. Aí, desisti de ser psiquiatra. Para não ver como a senhora mesma detona tudo de melhor que tem na vida? Vivemos em uma verdadeira idade das trevas? Ou sempre tivemos uma existência nas trevas com alguns lampejos de verdade? Acredito mais nesta última hipótese, desde que sempre escolhemos a inversão, o que significa cegueira e rejeição a todo o bem. Página 36 Do livro Terra, o planeta ilusório Do doutor Norberto Kepp Do livro Do livro Legenda Adriana Zanotto